O DFTV vai exibir ao longo desta semana uma série de reportagens especiais sobre o cantor Renato Russo. Faz 25 anos da última apresentação dele aqui. Os repórteres Bruna Vieira e Marco Silva mergulharam na história do artista. A primeira reportagem você vai ver agora. Ninguém respeita a Constituição e todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Meu filho vai ter nome de santo, quero um nome mais bonito. É um lema, pode ser um lema para qualquer pessoa. Porque muitas vezes a gente batalha dia a dia e não sabe se vai conseguir vencer e se essa batalha vai dar certo. É isso que a música do Renato Russo provoca. A gente se identifica. Ele cantou o que quase todo mundo, em algum momento da vida, precisa ouvir. São 30 anos de Legião Urbana. Música para um exército, mas cada um é tocado de maneira diferente. A partir de hoje a gente leva você para mais perto do poeta que transformou sentimentos que ele próprio conheceu. Ele falou a angústia da juventude. E todo o tempo que teve, Renato usou. Uniu palavras que viraram hinos da juventude. De vez em quando tem um artista assim, talvez uma por geração, que consegue realmente tocar no nervo, né? E essa pessoa foi o Renato. Mas quem foi esse cara por trás dos 20 milhões de discos vendidos? O único professor do Renato que ainda está na escola onde ele estudou, lembra bem daquele menino. O Renato não era um aluno nota 10, mas ele era nota 10 em outras inteligências. Quando o sucesso veio para o Renato, ele também se realizou. Eu me sinto muito orgulhoso de ter assim, podido ajudar. No pouco que eu pude ajudar. Mas foi o mestre quem aprendeu que é preciso sonhar. Ele queria ver o bem de todos. Foi intenso, sensível, exigente. Engraçado, genial e tímido. Como é que você entra? Sobe naquele palco lá. Mãe, eu não sou daquele palco. Quem sobe naquele palco? É o Renato us. As pessoas podem ter uma impressão de que a fama vai trazer felicidade. E isso não é. Eu, pelo menos de experiência própria, eu sei o que me traz felicidade é paz de espírito. Nos anos 70, o movimento punk inglês marcou o Renato e seus amigos. Imitavam bandas de rock e contestavam. Era a turma do faça você mesmo. Faça uma banda e seja aceito. As pessoas tendem a romantizar muito essa época, mas era muito, muito doce. Era música de resistência. Eram apresentações improvisadas. Muitas neste espaço. O dono do antigo Cafofo, acostumado a organizar shows de músicos de Brasília, levou um susto naquele dia. Como é que é o nome da banda? Aborto Elétrico. Eu falei, pô, bicho, não tinha um nomezinho melhor não? Renato, ele falou, não, é isso mesmo, é pra chocar a minha hamburguesia. O lugar já não é mais o mesmo, mas o palco ainda está lá. Renato, onde é que era o lugar do Renato? É aqui onde eu estou. Muito massa. Não tinha esse muro, não. Tinha uma galera sedenta por arte e cultura aqui. Plena de caminho, né? O mito foi filho, que buscava a aprovação do pai. Aquela troca que o Júnior sempre quis e o Renato, consciente ou inconscientemente, sempre negou que foi o afeto que ele tinha pelo Renato. Pouco antes de morrer, Renato Russo colocou em versos uma das últimas conversas de pai pra filho. Eu acho que naquele dia ficou muita coisa esclarecida. Eu acho que ele já sabia o que ia acontecer com ele, né? O Renato sabia que ele estava doente, eu não sabia. Então, acho que aquele ali foi um dos dias importantes da vida dele. Acho que aquele dia deve ter marcado até o fim da vida dele. É de noite que tudo faz sentido e o silêncio é o rosto de Deus do Deus. E o que disserem, meu pai, sempre esteve esperando.